Os Estados Unidos anunciaram novas sanções económicas à Rússia depois de concluírem que Moscou está envolvido no ataque ao ex-agente russo Sergei Skripal com o agente neurotóxico Novichok. Em comunicado, a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano disse que na sequência do envenenamento que aconteceu no Reino Unido de Skripal e da sua filha, foi determinado que a Rússia usou armas químicas ou biológicas em violação do direito internacional. A ligação entre Moscou e o caso Skripal já tinha sido feita pelo Reino Unido. Em março, logo depois do envenenamento, a primeira-ministra britânica lembrou no Parlamento que a Rússia já produziu este agente neurotóxico e que ainda tem capacidade para produzir. Falou no histórico de envolvimentos de Moscou neste tipo de ataques e disse-se que a Rússia vê alguns desertores como alvos legítimos de assassinatos. Segundo informações avançadas pela NBC, as sanções económicas dos Estados Unidos à Rússia serão aplicadas em duas fases, a primeira mais leve por volta do dia 22 de agosto e uma segunda fase de sanções mais duras se a Rússia não der garantias de que já não usar armas químicas ou biológicas e permitir inspeções no terreno. Então, vamos lá.